O jovem Tiago ali, Deus tem uma bênção pra você aqui Tiago, sinta-se bem-vindo em nosso meio, amém? Glória a Deus, quero apresentar a igreja também, o irmão Aderaldo, ele faz algumas visitas aqui no setor 2, ele congrega na igreja quadrangular Sinta-se bem-vindo aqui também nessa noite, glória a Deus Também o irmão José de Oliveira, esse é especial né pastor João Batista? Caçador, o José de Oliveira, pra quem não sabe, é filho do pastor João Batista E ele vai passar alguns meses aí na cidade de Guaíra, e é bem-vindo nosso meio, pode ficar aqui com a gente também, tá bom José? Deus abençoe, glória a Deus Também está o irmão Wanderlei nos visitando nessa noite Ah, o irmão Wanderlei é o irmão do irmão Cardinhos e do irmão Enéas Deus abençoe o irmão Wanderlei Também está o Henrique e a Márcia, a Márcia já veio algumas vezes, o Henrique também está vindo a primeira vez Deus abençoe meu irmão, sinta-se bem-vindo nosso meio, glória a Deus Quero pedir, enquanto o grupo de louvor se prepara, quero pedir a todos os irmãos que foram apresentados aqui nessa noite Colocar de pé aqui, se for possível né? Que a igreja de turbanos já está conhecendo a todos aqui, glória a Deus Então, doutor Balazes, esses são os visitantes aqui nessa noite Agora todos se coloquem de pé Glória a Deus, aleluia E como que a gente faz com o pessoal que está nos visitando essa noite Nós dizemos assim, sejam bem-vindos Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Visitante seja bem-vindo Sua presença é um prazer O Jesus e o Senhor Jesus e o Senhor Que essa igreja me amou por você Visitante seja bem-vindo O Senhor Jesus e o Senhor Jesus e o Senhor Nós seremos sempre Deus te amarei Nós te amarei Nós te amarei Nós te amarei Nós seremos seres Virando fora da igreja que tu és Se ao certo o trabalho do mundo está Se em teu coração vai palmar Da e a mão Da e a mão E meu rincerá Da e a mão Da e a mão Da e a mão Da e a mão E meu rincerá Obrigado.